Como é que é? Estamos aqui comigo para o item, já vai agarrado ou foda-se, o homem já vai agarrado ou foda-se, acho que estás com medo ou o quê? E mais um cup do Camisas, vocês já sabem, todos os carros que eu trouxe aqui do Camisas, todos estavam muito bons. Tu, malta, vora lá, amigo Valentim, choca aí, brigadão que tens vindo e diz olá, malta, venha desvergonha. Como é que é, pessoal? Estás bem? O chaval estava a dizer que até pôs um gelzinho à maneira para as babes, pessoal. Barbinha foi. Olá, é brincar, é brincar. Antes de irmos ao carro, um ponto de, tu és o homem dos 70 a subir, dos 70 graus de inclinação. Aquele mesmo a cima. Aquele mesmo a pique, é tipo o TT, parece que estava a saber. Carro anda, pessoal. Carro anda bem. Aquele vídeo, efetivamente, era a subir. Do que eu estudei ali da cena aquilo era para aí, ah, não sei, acho que... Não digas, não digas, tenho a te cair em cima de novo. Não vou dizer nada. Era a subir. Era a subir, foda-se, era a subir. A subir bacana. É, olha a subir. Faz 8 mil? 8 mil. Qualquer coisa. Quando se troca a mudança, caga cocos. Caga os tomotes cocos. Como a malta gosta. 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 Quem ainda conhece é a minha mãe! Sério! Conta-me essa história!